Ó, esse, ah, DJ Bruninho Beatty é foda, toma cuida do mulher Ele vai te pegar e vai te tacar a piroca em pé Mas eu vou passar o papo, essa é a visão do bagulho Ei Bruninho Beatty, taca nela, taca, 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 taca tudo Taca nela, taca, taca, taca tudo Empurrando na chota dela, devagar até o fute Ah, ah, eu tô louco, tô melucão, é disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no cu, ah, eu toco no chota Taco no cu, ah, eu toco no chota, ah, eu toco no cu, ah, eu toco no chota Bruninho Beatty tá mandando voz novinha Aquelas que tem a tcheca cheirazinha Se tiver bem raspadinha, cheirazinha Vai tomar, 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 vai tomar Língua, 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 linguazinha DJ Bruninho Beatty é foda, toma cuida do mulher Ele vai te pegar e vai te tacar a piroca em pé Mas eu vou passar o papo Caralho, mané, que barulho doidão Caralho, mané, que barulho doidão Ei Bruninho Beatty, taca canela, taca, 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 taca tudo Taca canela, taca, taca, taca tudo Empurrando na chota dela, devagar até o fute Ah, ah, eu tô louco, tô melucão É disso que eu lavosta Na onda da maconha eu taco no cu Ah, eu toco na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota Taco no cu Ah, eu toco na chota Ah, eu toco no cu Ah, eu toco na chota Donnie e Beat tá mandando paz novinha Aquelas que tem a tchaca cheirazinha Se tiver bem raspadinha, cheirazinha Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Língua, 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 linguazinha